Presidente da Câmara se reúne com representantes de DOCAS. Vereador pede audiência pública para a Fundação de Saúde. Comunidade indígena protesta contra a PEC 215. Estas e outras notícias você verá aqui no seu Jornal Câmara, que já está no ar. Nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 11 horas da manhã, a prefeita Conceição Raba e o reitor da UF, Cisnei Luiz de Matos Melo, se encontrarão no Salão Nobre do Palácio Raul Pompeia para a assinatura da escritura pública de doação do antigo terreno, onde funcionava o SESC, no bairro do Retiro, para a Universidade Federal Fluminense. Com isso, terá início a implantação de uma estrutura que possibilitará a ampliação do campus da UF e a criação de novos cursos superiores. O presidente da Câmara, vereador Marco Aurélio Vargas, esteve com o presidente da companhia DOCAS, na pauta, entre outros assuntos, a utilização da área de DOCAS e a geração de empregos no Porto de Angra dos Reis. O presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Marco Aurélio Vargas, esteve em reunião no Rio de Janeiro, junto com o deputado Fernando Jordão e representante de DOCAS, para discutir sobre a urbanização da cidade. Uma das pautas foi a cobrança de estacionamento na área de DOCAS para que possa ser repassado o dinheiro para o asilo, que passa por uma situação financeira muito ruim. Eu estive no Rio de Janeiro, uma reunião com o doutor Alexandre Gadelha, que é o presidente de DOCAS, da companhia DOCAS, e juntamente com o deputado federal Fernando Jordão, deputado federal Austin Reis, para discutirmos toda a nossa frente da cidade. Nós temos que revivar, nós temos que rediscutir tudo o que foi feito na década de 60 e 70, para que nós possamos futuramente projetar o que é melhor para Angra dos Reis. Angra dos Reis, infelizmente, nós não somos, parece que a municipalidade, ela não tem, vamos dizer assim, responsabilidade com nenhuma área concernente à área de marinha, área, pois naquela época foi feito um grande aterro hidráulico e era regime militar e nós não ficamos com dono de nada, nós não tivemos uma participação urbanística na frente da cidade. Então é o momento, é a hora e essa discussão foi de grande valia, o presidente de DOCAS foi muito receptivo, vamos verificar, vamos ver daqui para frente como é que vai ser a exceção dessa área e a minha preocupação é principalmente na parte do asilo. Nós temos um asilo que está passando dificuldades financeiras, então por que não fazer um recapeamento asfáltico de frente ao asilo, aquela área de DOCAS, para que o estacionamento seja revertido para o asilo. Seria ótimo. Não fazer o estacionamento para a prefeitura receber o caixa da tesouraria, senão vai ser difícil isso retornar ao asilo. Mas diretamente, fazer uma sessão diretamente com o asilo, obviamente que a municipalidade, ela será interlocutora para que nós possamos abrandar toda essa problemática e futuramente fazer um grande projeto urbanístico da frente da cidade. Por que não, começando ali da Praia da Chácara até a Praia de São Bento, a Chácara de São Bento. Angra precisa disso. Nós precisamos pegar o espírito do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para que nós possamos fazer mudanças necessárias e cabíveis aqui para Angra dos Reis. É uma pena. A cada década, a Angra dos Reis está pior. A gente andando por todos os nossos distritos, a gente verifica com a degradação. Nós precisamos, primeiro, levantar o autoestima de cada cidadão para que comece a gostar de Angra dos Reis. Que o mal das pessoas que residem aqui, muitos deles não gostam. Estão aqui meramente para trabalhar, mas não gostam dessa cidade. Então nós precisamos de pessoas que realmente gostam de Angra dos Reis e dê as mãos a todos para que nós consigamos reerguer a nossa cidade. Dos dias 12 a 14 de novembro, acontece o primeiro congresso de diversidade cultural e interculturalidade de Angra dos Reis, que é promovido pela UF e tem o apoio da Fundação de Cultura e das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social. O evento reunirá pesquisadores, estudantes e o público interessado em discussões que envolvem a diversidade, cultura, educação e suas mais diversas manifestações. Os trabalhos desenvolvidos no congresso seguirão oito eixos temáticos, dentre eles, mídia, artes, racismos e políticas públicas de igualdade racial, juventudes, educação no campo, indígena, quilombola, caissara, ilhas, sertões e populações itinerantes. A abertura será às sete horas da noite desta quinta-feira na Casa Laranjeiras, com credenciamento sendo feito a partir das seis horas da tarde. O vereador Sargento Timóteo quer a realização de uma audiência pública sobre a saúde de Angra dos Reis. O vereador Timóteo Cavalcante sugeriu aos parlamentares uma audiência pública sobre a situação da saúde do município. Uma das questões, segundo o legislador, é a questão da OS, que para ele seria a mesma coisa que terceirizar a saúde do município. A saúde está indo de mal a pior e agora me vieram com essa OS, que seria, a grosso modo, uma terceirizada, uma empresa, administrar a saúde. Ou seja, é pegar 120 milhões e dar na mão de uma terceirizada para administrar a saúde. Aí para que serve secretário de saúde? Para que serve prefeitura? É para administrar o dinheiro público. Aí vai pagar uma empresa, aí você acha que a empresa vai vir para cá e vai ser boazinha. Vai pegar os 120 milhões e vai gastar tudo na saúde? Não vai. Vai pegar no mínimo 50 milhões de reais. Isso aqui é da empresa. Aí, se ela foi favorecida por alguém, eu não sei, já vai dar um favorecimento para alguém. Então a gente quer saber, explicadinho do secretário de saúde, das autoridades da FUSA, para estar explicando isso para a gente, qual o benefício que essa OS traz. Que eu não vi benefício bom nenhum. Que essa OS, ela foi implantada no governo passado, foi aprovada. Então, tanto é que ela não é boa, que o Tuca não implantou. Estava no governo do Tuca e ele não implantou. Aí agora, quer implantar esse negócio aqui. Pô, será que tudo que é ruim, quer implantar aqui no município? Vai prejudicar mais ainda a nossa saúde? O dinheiro vai ser desviado para outros focos. Quer dizer, já está pouco, 120 milhões. Se for para a mão de uma terceirizada, quebrou. Aí vai faltar, já falta remédio, já falta material, falta uma série de coisas na saúde. Com isso, vai prejudicar mais a mim. Então, essa audiência não é um bicho de papão, não. Eles têm que sentar lá, tentar convencer o legislativo e tentar convencer a população. Eles alegam que isso aí já é matéria vencida, que foi aprovada. Mas está errado. Tem que passar por essa casa, sim. Até porque essa OS foi criada na época que o hospital era estadual. Aí depois municipalizou. Se municipalizou, tem que mudar. Mudou a lei. Não pode ser. Eles usarem uma coisa que era municipal para o estadual. Então, temos que sentar. Estou pedindo também para saber qual a questão, como vai ser a questão da contratação dos funcionários. Será que vai ser indicado por alguém? Ou será que vai ser pessoas competentes que vão trabalhar? Então, essa audiência pública é para esclarecer tudo isso. E se todo mundo estiver satisfeito, se a população que estiver lá, que vai ser convidada, se os vereadores estiverem lá e convencerem que isso é bom para a Inglaterra dos Reis, não vai ser o Timóteo que vai atrapalhar ninguém. Agora, o que não pode é enfiar de goela abaixo. Pegar um negócio, terceirizar, pegar a saúde que já vai de mal a pior e fazer essa situação dentro de Angra dos Reis. Aí acaba de vez com a saúde. Pegar 120 milhões, dar a mão do português, para o português administrar a nossa saúde. Assim está complicado. A escala de plantões médicos de finais de semana está sendo divulgada no site oficial da Prefeitura. Assim, para saber que especialidade médica tem em cada unidade de saúde de pronto atendimento, basta entrar no site www.angra.rj.gov.br e clicar no ícone Escala de Plantão, localizado no canto inferior esquerdo do site. Ali são informados os plantões médicos das unidades de SPA do Abraão, Fradja, Cuecang e Mambucaba, da Policlínica, da UPA e do SAMU. A seguir, comunidade indígena protesta contra a PEC 215. Legenda Adriana Zanotto